Nos últimos anos, as inserções sociais têm ganhado cada vez mais destaque nos programas de pós-graduação em todo o Brasil. Aqui na UFSM, em 2023, houve o primeiro edital interno com o objetivo de fomentar justamente esse tipo de ensino. São projetos e ações multidisciplinares que envolvem diferentes áreas e vão de encontro à real necessidade da população. No TV Campus Entrevista de hoje, a gente vai conversar com o pró-reitor de extensão Flavio Lisboa e com a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa Cristina Vaini Nogueira. Na pauta, as ações para fomentar a extensão na pós-graduação da nossa universidade. Eu sou Henrique Santos, estudante de jornalismo e é muito bom te fazer companhia em mais uma segunda-feira. Na técnica hoje está o colega Rafael Salles e nesta edição do TV Campus Entrevista, nós vamos falar sobre as ações de fomento às atividades extensionistas na pós-graduação da UFSM. Professora Cristina, professor Flavio, sejam muito bem-vindos ao TV Campus Entrevista e obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre a extensão, sobre aquilo que a gente produz aqui dentro e leva para a população. Muito obrigado, Niki, pela oportunidade, pelo espaço. É uma satisfação estar com você, com a equipe da TV Campus e quem nos acompanha também para saber um pouquinho mais do trabalho da extensão na pós-graduação. Professora Cristina, bem-vinda também. Muito obrigada. Boa tarde, Niki. Boa tarde a todos os colegas aqui no estúdio e todos aqueles que nos acompanham. Bom, vamos começar então a falar sobre extensão, porque a gente tem muitos projetos aqui na UFSM agora em discussão sobre extensão na pós-graduação. Professora, foram liberados 600 mil reais então para projetos transdisciplinares, correto? Esse valor vocês enxergam como um certo primeiro passo para que a nossa pós-graduação da UFSM ganhe mais visibilidade e mais impacto social ainda, porque afinal extensão, como a gente disse no início, é levar aquilo que se produz em termos de ciência e de saberes para as pessoas, né? Exato. Antes de falar exatamente dos 600 reais e deste fomento ao ProExit PG, que é o projeto que nós estamos conduzindo juntamente com a ProReitoria de Extensão, com o colega Flavio, eu gostaria de chamar a atenção que nós, numa iniciativa que aconteceu no ano passado, a PR e a PRPGP já haviam lançado um edital com esse mesmo contexto, isto é, um edital que fomentava com recursos do fundo da política de inovação, que fomentavam projetos em que os alunos da pós-graduação, ou projetos de pós-graduação com inserção na sociedade. Então, nós já tínhamos a experiência de um projeto piloto, idealizado por nós, e nos surpreendemos, né, de forma positivamente, que a CAPES lança um edital nacional para fomentar a inserção da pós-graduação na sociedade, ou para viabilizar ou dar visibilidade a esses projetos. Então, como nós já tínhamos essa experiência, nós usamos dessa experiência, aplicamos, né, fizemos um novo projeto e submetemos esse projeto para a CAPES, fomos contemplados e recebemos, então, o recurso de quase 700 mil reais, em que 600 mil nós vamos destinar aos projetos que serão aprovados no edital ProExit PG para o fomento da extensão da pós-graduação. E essa aprovação é recente, né? Essa aprovação é recente, exatamente. E essa é uma forma, então, de, como a professora disse, dar visibilidade para a pós-graduação, para os projetos extensionistas que os alunos da pós desenvolvem? Sem dúvida alguma, Nick, acho que essa toada de fomentar a extensão na pós-graduação é valorizando já esse trabalho importante que a pós-graduação cumpre no nosso país em termos de produção de conhecimento, mas é aproximando cada vez mais esse conhecimento produzido no âmbito das universidades, das comunidades locais, dos grupos populacionais, e reconhecendo que nesses grupos também existe uma certa produção de conhecimentos. Vai acontecer uma grande troca nesse diálogo que a extensão propicia quando os nossos PPGs passam a interagir mais ainda com as comunidades, especialmente com as suas demandas e necessidades centrais. E, para isso, a gente se vale de alguns instrumentos que já existem, que têm credibilidade, para que a gente possa direcionar a condução dessa extensão no âmbito da pós-graduação, dando um caminho para que esse pesquisador possa fazer cada vez mais uma pesquisa, uma produção de conhecimento que também seja socialmente referenciada. Então, acho que existe um ganho mútuo aí, tanto para os PPGs, quanto para as comunidades, e a extensão é algo que auxilia nessa caminhada. Nós temos alguns PPGs, e a professora Cristina talvez saiba até exemplificar alguns deles, que já trabalham com a perspectiva da extensão, porque a inserção social dos PPGs é importante também na construção dos conhecimentos. O que a gente está fazendo agora é fomentando ainda mais, dando maior visibilidade e estimulando para aqueles pesquisadores que ainda não têm essa vinculação maior ou direta com as comunidades, passem a ter. Isso contempla as diversas áreas do conhecimento e as áreas temáticas da extensão universitária também. Então, já tem PPGs que atuam com a extensão, professora. É bastante importante essa colocação do colega Flavie, porque a forma com que os programas de pós-graduação são avaliados diz respeito à produção, como o professor Flavie colocou, o perfil do corpo docente, a formação dos seus alunos, então o perfil do egresso, a internacionalização e agora a CAPES, que é a agência que faz, então, a avaliação desses programas, leva em conta também a inserção social. Então, nós temos, sim, alguns programas que têm a sua vocação muito mais voltadas à inserção na sociedade, mas hoje, como é um item de avaliação, na mesma dimensão como todos os outros itens, passa a ser, sim, algo bastante valorizado pela CAPES. Então, é fundamental que o conhecimento que é gerado na instituição possa transbordar. Inclusive, né, professor Flavie, o nosso projeto chama-se Proext PG, o FSM além do arco. A gente precisa, a gente quer mostrar para a sociedade aquilo de ciência, de conhecimento, de inovação que é produzido na nossa instituição. E aquilo que é produzido aqui na nossa instituição, professora, é uma resposta aos pedidos e aos problemas que o mundo fora do arco nos traz, nos apresenta esses problemas e aqui dentro nós apresentamos as soluções. Exato. Acho que a gente pode responder, Niki, essa tua pergunta em dois momentos. Eu vou iniciar e depois passo para o professor Flavie complementar. Uma questão é nós termos as respostas imediatas, né, isso é, e nós podermos aplicar o nosso conhecimento diretamente em demandas da sociedade. Agora, o professor Flavie vai tratar sobre isso. Outra questão é nós gerarmos o conhecimento para quando formos confrontados com os problemas também possamos responder com ciência e com inovação. Então, a gente pode trazer aqui a questão da calamidade, né? E, neste momento, nós temos que fazer diversas ações, inclusive aplicar o conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos. Isso é a geração da ciência, né? Isso é produzir conhecimento novo para que quando nós tenhamos uma pandemia, uma calamidade, nós possamos responder de forma efetiva. Acho muito oportuna a fala da professora Cristina, exemplificando com a calamidade, porque no nosso edital, nós chegamos a fazer uma retificação. Ele foi publicado antes dessa situação de calamidade pública climática e nós criamos uma faixa adicional com um valor diferenciado para os PPGs que propuserem ações tanto de mitigação com relação a essas questões que a calamidade nos impôs ou o desenvolvimento de resiliência climática. Tem um aporte adicional de recursos e uma linha específica, uma diretriz específica para poder fomentar essas ações que venham a ser desenvolvidas. E acho que é bacana exemplificar com relação a ações que os nossos PPGs já desenvolvem junto à sociedade, trazendo os geoparques, que foi uma certificação que os nossos territórios da 4ª Colônia e do município de Caçapava do Sul obtiveram junto à Unesco no ano passado, depois de passar por diversas fases, a construção do projeto, a etapa de aspirante a geoparque e, por fim, a concretização dessa grande busca. Os geoparques iniciaram a ser estudados dentro da UFSM no âmbito da pós-graduação. Eles foram objetos de estudo, inclusive no estabelecimento de redes de colaboração internacional, nessas pesquisas que foram desenvolvidas. Num segundo momento, a extensão ajudou a dar fôlego a esse acúmulo que já existia, como exemplificou a professora Cristina. Esse acúmulo, esse know-how que a universidade tem a partir da ciência, do conhecimento que está aqui, quando colocado à disposição, a serviço da comunidade e construído de maneira conjunta, traz soluções que são inovadoras e benéficas, tanto para a universidade quanto para essas comunidades. Então, os geoparques, que hoje são a realidade na nossa região central, aqui do Rio Grande do Sul, eles nascem em discussões lá na pós-graduação, há mais ou menos uma década ou mais ainda, mas eles adquirem um outro patamar quando vai ao encontro das comunidades e passa a se trabalhar de maneira conjunta. E acaba envolvendo diversas áreas. Então, a gente teve ali, puxando à frente, o PPG da geografia, que tem o tema, que é objeto de diversas dissertações e teses, mas acabou agregando diversos outros PPGs, desde a área do patrimônio cultural, da comunicação, das engenharias, da educação, todas as outras áreas também podem dar a sua contribuição. E é por isso que uma das diretrizes de fomento nesse edital dizem respeito aos geoparques, tanto Quarta Colônia quanto Caçapava. E a gente vai especificando quais são as principais demandas que nós temos hoje para contemplar essas ações que precisam ser desenvolvidas nos territórios. Então, quando a gente fala em fomento da extensão na pós-graduação, não é mudar aquilo que é feito na pós-graduação. Talvez seja ressignificar a relação que os PPGs têm com as comunidades, mas levando em conta a importância da produção daquele conhecimento nas determinadas áreas e que, trabalhando de maneira transdisciplinar, a gente consegue ir mais longe e fortalece o papel da universidade junto às diferentes comunidades e grupos populacionais. E nesses últimos meses, professores, a gente viu os PPGs, de fato, unidos e engajados, por exemplo, na reconstrução do Rio Grande do Sul. nesse período pós-catástrofe realmente em que as pessoas se reconstroem. Acredito que muitos PPGs estão envolvidos no estudo do solo, em estudo de como recuperar esses locais, até questão de saúde, moradia. Então, o PPG, após a graduação, continua e sempre esteve envolvida para apresentar soluções para essas pessoas, por exemplo. Esse é um momento em que a ciência, diferente da época da pandemia, em que nós tínhamos um discurso muito anti-ciência, essa calamidade nos mostrou que a sociedade enxerga, sim, as instituições de ensino superior, enfim, a ciência gerada nas universidades como uma fonte de solução de problemas. E nós temos visto, a nível de Estado, a criação de comitês científicos, a criação de comitês para solucionar ou trazer soluções para a crise a nível de instituições, institutos federais, enfim. É um reconhecimento da sociedade em que as IAS produzem ciência e aqui, é conosco, é dialogando com a ciência que nós vamos encontrar a solução para os problemas e que são muitos, acho que o professor Flavio coloca muito bem, são problemas que serão resolvidos por muitos PPGs numa ciência transdisciplinar e é esse o foco do nosso edital, acho que é bem importante chamar a atenção. Como o fomento é restrito, a gente fala em 600 mil, parece que é muito recurso, né? Nós estamos imaginando, professor Flavio, contemplar 10 projetos, mas num universo que nós poderíamos contemplar 40, 60 PPGs, então, qual que é a ideia? Que os PPGs possam interagir, trabalhar de forma transdisciplinar para trazer soluções conjuntas. Então, a ideia do projeto é exatamente esse, é fomentar 10 projetos que possam interagir de uma forma transdisciplinar. O professor Flavio trouxe um exemplo muito interessante, a geografia, a comunicação, ele foi citando vários programas de pós-graduação que já interagiram, a gente não sabe se eles irão apresentar uma proposta conjunta, mas os PPGs estão livres para fazerem as interações que acharem mais pertinentes para a apresentação da sua proposta. E é necessário, né? se mostra, nesses últimos tempos, extremamente necessário essa transdisciplinaridade dos projetos, né, professores? Exato. Até, fazendo o gancho com esse ponto da fala, tem mais um elemento que acho que justifica esse trabalho trans e interdisciplinar, porque os problemas da sociedade, eles são complexos. eles precisam acionar mais de uma área do conhecimento. E, às vezes, aqui dentro da academia, até pela nossa própria formação, a gente tem uma espécie de compartimento, a gente compartimenta esses conhecimentos. E, quando a gente se depara com a complexidade dos problemas que existem na sociedade, nós precisamos unir essas áreas do conhecimento. E, quando o nosso edital, ele coloca essa quase como uma imposição, a gente, na verdade, mais do que impor, a gente quer estimular para que essas redes de cooperação possam se estabelecer internamente e repercutir externamente em ações que sejam efetivas, não só no seu impacto, mas, sobretudo, na transformação social. Então, a gente acaba, como costuma dizer, não é, professora Cristina? Induzindo esse trabalho conjunto mais do que impondo. E, a exemplo disso, uma das coisas que a gente pede também é que tenha uma carta de anuência, de concordância das instituições externas que são atendidas por essas ações. Porque a gente quer que esse diálogo realmente seja efetivo com esses entes externos à universidade. E é esse trabalho conjunto que impacta lá, sem dúvida alguma, mas impacta na formação do estudante e impacta na universidade, fazendo com que a universidade ela também se renove, que ela se repense, que ela consiga avançar nas pautas que são importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo. acho que esse é o melhor casamento que dá para pensar assim, da extensão e da pesquisa na pós-graduação, porque juntos a gente acaba tendo muito mais força de produzir essa transformação social. Ensino e extensão andando lado a lado. Lado a lado. Na pós-graduação. Na pós-graduação. Na pós-graduação. Isso aí. Na verdade, também vai proporcionar que os alunos de iniciação científica também possam trabalhar e ter essa experiência também. Tem mais incentivo para os alunos de iniciação. Isso é algo que a gente vai poder contar daqui a pouco, né? Exatamente. É uma novidade do Proext PG. É o edital que está aberto já, né? Aliás. O edital está aberto e se encerra dia 4 de julho. Estamos recebendo as propostas até 4 de julho. Até tem um outro aspecto interessante desse edital, né? A professora Cristina que as ações elas vão ser financiadas por um período de 24 meses. E não é o habitual dos financiamentos que a gente tem internos à universidade, né? Eles acabam tendo um período às vezes de 8 meses para o desenvolvimento das ações. E esse, ele traz um fôlego diferenciado. Permite que se pense em resultados a curto, a médio e mais a longo prazo nessas relações que se estabelecem com as instituições e grupos externos à universidade. Essa é uma grande vantagem. Eu acho que vale a pena também chamar atenção aqui nessas vantagens que o professor Flavio coloca, que esse recurso vem num cartão pesquisador. Então, o coordenador do projeto, que nesse momento sou eu, recebe esse cartão carregado com esse montante. Então, a utilização do recurso é muito mais ágil, diferente, como o professor Flavio colocou, do que a gente tem normalmente do recurso, que é o recurso do tesouro, que ele vem mais engessado. Essa agilidade da utilização de recurso, obviamente, ela vai ser utilizada mediante a solicitação de cada projeto e com um comitê de governança. Então, nós constituímos um comitê gestor constituído por mim, pelo professor Flavio, professora Tatiana Emanuele, a Jaciel e o professor Leandro. Então, nós cinco iremos deliberar para a utilização do recurso pelos projetos, para ter uma transparência, enfim, a boa utilização do recurso, mas é um recurso muito mais ágil e vai facilitar muito a vida dos pesquisadores. Então, os projetos, eles passam por uma avaliação primeiro? Certo. Aqueles que se candidatarem ao encerrar o edital, os projetos serão avaliados avaliados e nós poderemos contemplar apenas dez. Vamos imaginar que tenhamos... A expectativa é receber, então, muitos projetos. Porque o nosso projeto piloto, que eu havia colocado no início da nossa conversa, que foi o ano passado, lançado pela PREI, pela PRPGP, nós tivemos uma grande procura à época, né? Três vezes mais e com a nossa capacidade de contemplar, inclusive. Exato. Então, a nossa expectativa, sim, que nós tenhamos uma boa demanda, uma demanda qualificada e teremos que chegar em dez projetos que serão os fomentados. Vai ser uma... um filtro complicado? Como é que você já avaliou isso? Espero que seja uma tarefa muito difícil. Acho que sim. A gente acredita na qualidade dessas proposituras. Até porque elas têm que ser montadas em conjunto. A gente tem que ter pelo menos três PPGs envolvidos em cada um dos projetos. é o proponente mais dois PPGs parceiros. Então, pode vir coisas muito boas que a gente não está nem conseguindo imaginar hoje quais seriam. Exatamente. E, além de estar... ter relação com outros PPGs, os projetos também têm que obedecerem aos objetivos de desenvolvimento sustentável, estabelecidos pela ONU. ao menos uma ODS. Exatamente. Nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que pertencem à Agenda 2030. Pelo menos um desses objetivos precisa ser contemplado. Da mesma forma, precisa estar alinhado a pelo menos um dos desafios do PDI da UFSM, que é o planejamento que guia a missão, os propósitos da nossa universidade. A gente também precisa estar alinhado a pelo menos uma diretriz ou dos planos estratégicos desenvolvidos pelos Coredes. No caso de Santa Maria ou dos PPGs que vão propor uma atuação nessa região de abrangência do Corede Centro ou lá, no caso de Frederico, do Corede do Alto e Médio Uruguai, no caso de Palmeira, o Corede Rio da Várzea e no caso do nosso campus de Cachoeira do Sul ou algum PPG que queira atuar lá, é do Corede Centro Jacubi. Tem que estar alinhada a uma dessas diretrizes ou ainda a uma das demandas dos geoparques já mencionadas ou ainda com relação ao combate e enfrentamento a essa situação de calamidade pública climática que o Estado enfrenta. Então, essas são algumas premissas que guiam a elaboração desses projetos para que eles possam realmente gerar esse impacto que nós esperamos na sociedade. O objetivo é de que, então, com esses requisitos nos projetos, eles já tenham esse caráter, claro, muitos já têm, mas que já venham ainda mais filtrados, vamos dizer assim, com esse caráter de impacto social. Porque a extensão, professores, é justamente isso, né? esse impacto que tu apresenta para a sociedade e gera mudança social. Corretamente. E acho que é bem importante ressaltar mais uma vez que essa mudança não acontece só na sociedade. Essa mudança acaba impactando na formação do nosso estudante, que acaba tendo uma formação mais integral. Inclusive, a professora Cristina pode comentar com relação a uma das contrapartidas que se espera dos PPGs com isso. E também ajuda a impactar na própria universidade, né? Então, eu diria que é um ciclo extremamente virtuoso que a prática da extensão possibilita. É a circulação de saberes, né? Exatamente. Então, fazendo o gancho com a contrapartida dos PPGs, nós esperamos que os PPGs possam contar como crédito essa atividade da extensão que os alunos de pós-graduação irão participar, né? E acho que vale também a gente já chamar a atenção aqui, nós temos sido procurados pelos pesquisadores, né? Que estão preparando suas propostas na expectativa, porque havia quando do anúncio pela CAPES do fomento aos projetos da extensão, que haveriam bolsas. Então, havia essa expectativa. E até então, a CAPES não sinalizou com bolsas para os alunos envolvidos nessas propostas. E de ontem para hoje, eu e o professor Flavie conseguimos, junto ao professor Luciano e a professora Marta, a sinalização de que poderemos colocar fomento inicialmente com recursos próprios. De bolsas. De bolsas para os dez projetos contemplados. Então, essa é uma excelente notícia, né? Porque a gente sabe que o aluno terá que destinar mais um tempo para essa atividade e terá mais fôlego se tiver... Requer mais dedicação. Uma remuneração. Então, assim, é um incentivo para que o aluno possa desenvolver as atividades. Tanto aluno de iniciação científica quanto aluno de pós-graduação. Ambos, então, vão receber esse incentivo. Ambos. Que bacana. E, professora, falando em incentivo, após as atividades extensionistas, como a gente falava agora, requer dedicação, tempo, muito estudo, porque são áreas diferentes e cada uma dessas áreas requer um pouco de atenção, ainda assim, ainda que elas se liguem e sejam relacionadas umas às outras. Que incentivos esse aluno, tanto da iniciação quanto o aluno próprio pesquisador da pós, recebe para desenvolver essas atividades de extensão? Bom, acho que é bem interessante essa tua pergunta, né? Porque, normalmente, o aluno de pós-graduação é aquele que está mais voltado ao seu trabalho de pesquisa, né? Concentrado no seu problema de pesquisa e, normalmente, os alunos de iniciação científica que trabalham também em um projeto de pesquisa específico ficam mais focados naquele projeto. Então, esse é o momento para que esse aluno possa viver essa experiência. Esse é um momento muito novo na pós-graduação, né? A gente já colocou aqui que o nosso experimento do ano passado com esse tipo de edital foi exitoso e inédito. Tanto é que, depois, se vê um movimento nacional nesse mesmo sentido. Então, é o momento de que esses alunos vão poder viver essa experiência de chegar na sociedade, de mostrar exatamente a sua pesquisa e colher um impacto, né? Entender que essa ciência tem um impacto na sociedade. Então, o que a gente imagina de contrapartida? O professor Flavio já colocou, né? As modificações que essa experiência vão trazer para esse estudante, né? Tanto de iniciação científica quanto de pós-graduação. O crédito, eu acho que é uma consequência. A bolsa, uma remuneração financeira é sempre muito bom, né? Porque ele já poderá ter sua bolsa para tocar a sua pesquisa e vai ter que destinar mais um momento, mais um espaço da sua vida para fazer essa atividade. O trabalho não falta, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. E eu gostaria de ressaltar que essa decisão institucional de complementar esse edital com recursos próprios, eu acho que mais uma vez a professora Cristina traz aí uma certa vanguarda que a nossa universidade exerce no cenário nacional. Ao passo que a CAPES no final do ano criou esse edital, lançou o edital, né? A gente apresentou o plano de trabalho, foi contemplado e havia uma promessa de que em seguida saísse um edital para bolsas, especialmente de iniciação e extensão e para os pós-doutorandos, né? vinculados aos programas. A UFSM, ela puxa a dianteira nesse processo e ela diz, olha, nós vamos utilizar recursos próprios para propiciar já um maior envolvimento de parte desses estudantes com as ações extensionistas. Acho que é bem importante frisar isso, a professora Cristina falou com muita clareza, e eu reforço mais uma vez, não é a bolsa que vai determinar o envolvimento e a capacidade desse estudante exercer as atividades de extensão. Ela vem como uma remuneração adicional, né? Nem todos vão receber bolsa, mas o importante é que essa prática da extensão seja realmente transformadora e possibilite uma formação mais integral desse sujeito e deixa a nossa universidade cada vez mais conectada com a sociedade. Nós já temos diversas frentes de trabalho externas. Essa vem ainda dar uma maior projeção e, que está com uma qualidade diferenciada, porque nós estamos falando aí de estudantes da pós-graduação que já são profissionais. Profissionais. Então, tem esse diferencial. E é uma via de uma dupla, porque ao mesmo tempo em que o pesquisador transforma a sociedade, como a gente fala, ele mesmo vai se transformando nessa formação integral que a gente falava aqui, né? Exato. Então, é interessante ver como ele se envolve de fato com aquilo que se é pesquisado, com aquilo que ele se propõe como uma tese, enfim, ele se propõe de fato e pesquisa e traz resultados para essas pessoas, para quem precisa, né? A gente está sempre trazendo problemas, vamos chamar assim, as pessoas trazem para nós esses problemas e aqui dentro a ciência e essa construção de saberes que os pesquisadores aqui produzem são entregues, né? A gente até falava semana passada com o comitê CARE aqui da UFSM que é justamente isso, né? Apresentar soluções, projetos e ações para os governos para que possam ser tomadas e traçadas medidas para mitigar, por exemplo, os efeitos da crise aqui no Estado. Então, é nesse sentido que a extensão, ela funciona. Sem dúvida alguma. A extensão vai muito nessa linha e acho que, reforçando mais uma vez, não acontece de maneira isolada, pelo contrário, ela é resultante de um acúmulo que a universidade tem de produção de conhecimento e a partir disso esse conhecimento ele é ressignificado, reelaborado na busca de soluções conjuntas e, quiçá, inovadoras junto da sociedade e dos grupos populacionais. Perfeito. Professora Cristina, professor Flavie, muito obrigado pela presença de vocês aqui por falar sobre esse projeto muito bacana sobre a extensão na pós-graduação, sobre esse edital, certeza que vocês frisaram aqui o prazo em que o edital termina, então o pessoal vai procurar se informar mais sobre e mais uma vez obrigado por falar sobre esse projeto aqui no TV Campus Entrevista. Obrigado você que nos acompanha também toda segunda-feira e está sempre ligadinho aqui nas nossas redes. Chega ao fim mais um TV Campus Entrevista e hoje a gente fala sobre esse fomento das ações extensionistas na pós-graduação da UFSM, falando sobre esse edital com o pró-reitor de extensão Flávio Lisboa e também com a pró-reitora de graduação e pesquisa Cristina Vaini Nogueira. Fica ligado aqui nas nossas redes e também no canal do YouTube da TV e no canal 15 da NET porque lá toda segunda-feira tem novos episódios do TV Campus Entrevista. Eu te espero na próxima semana com mais uma pauta e sempre aquele bom diálogo.